A desembargadora Zeneide Bezerra, Corregedora-Geral de Justiça, lançou o projeto Eu Existo durante a sessão do Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A iniciativa é da Corregedoria-Geral de Justiça do TJRN. O projeto tem a finalidade de estimular a busca ativa de pais para crianças e adolescentes cujos recursos de manutenção na família de origem foram esgotados. A campanha foi debatida também em audiência pública na Assembleia Legislativa. O encontro reuniu diversos segmentos que compõem a rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente, além de parlamentares. A gente tem feito esse trabalho ao longo de nossas palestras no Conexão Direta, exatamente para que as pessoas possam ficarem cientes de que não só aqueles meninos que elas pretendem que sejam seus, naquele formato de branco ou moreno, etc. Mas aquele menino que toque o coração de cada um, através de ou ir nos abrigos, pessoalmente, ou aqueles que não podem ir nos abrigos, eles verem nesse grande projeto, que alia-se ao projeto de Zé Dantas, que é o Eu Existo, que nós fizemos aí, a quatro mãos, lá na Cogedoria, para que as pessoas vejam os meninos. É muito importante porque nós vemos resultado com essas ações, né? Os lançamentos das campanhas aqui na Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça também trazendo essa temática, esse trabalho. Então, é muito importante essa parceria e importante trabalhar esse tema. Durante a audiência, a palestra do juiz do Tribunal de Justiça do Paraná, Sérgio Luiz Crois, chamou a atenção. O magistrado apresentou o método implantado em alguns municípios paranaenses, conhecido como famílias acolhedoras. A metodologia substitui o tradicional acolhimento em instituições públicas. As crianças, em vez de irem para os abrigos, eles vão para famílias, que passam a receber um valor para ressarcimento dessas despesas em cuidar dessas crianças. E essas crianças, em vez de terem um atendimento coletivo, como acontece dentro das instituições de acolhimento, eles passam a ter um atendimento individualizado e têm a oportunidade de criar vínculos com as famílias acolhedoras.